Segundo a polícia, ele estava praticando pequenos furtos ali em lojas da região. Aí ele tentou entrar numa loja, o alarme disparou. Ele tentou fugir, pulou ali um muro com seco elétrico, tomou um choque, se desequilibrou e caiu na marmoraria, acabou caindo no reservatório de água lá da marmoraria. Acompanhe essa história com a Mariane Ferreira. Este funcionário da marmoraria foi quem encontrou o corpo logo que chegou para trabalhar. Nós chegamos para trocar de roupa e quando foi olhar no posto, tinha esse rapaz lá morto. Só a perna para fora? Só a perna para fora, não tem nem como ver o rosto dele. O vizinho da loja disse que chegou a ver o assaltante, que passou no quintal da casa dele antes de começar a agir. O medo do meu terreno está fora, pulou a garra do mundo. É, não está chorando em latirão? Latirão do Hérgio Cubado. Comerciantes vizinhos do local onde aconteceu o acidente também foram visitados pelo marginal. Nesta loja, ele revirou a mercadoria, mas nada foi levado. Tem muita coisa de valores, mas ele não levou nada. Ele só fez bagunça, usou droga dentro da loja, só isso que ele fez. Os comerciantes não acreditam que a vítima estivesse sozinha. Nesta outra loja, também arrombada, marcas de mãos e sapato ficaram na parede. E o ladrão encontrado morto estava descalço, segundo o funcionário. Segundo a polícia, o alarme de uma das lojas que o marginal tentou assaltar disparou e ele, assustado, tentou fugir. Foi quando ele pulou um muro e caiu no telhado de uma marmoraria que não suportou o peso do assaltante. Ao sair desse furto lá, ele deve ter provavelmente levado um choque ali na rede elétrica, na cerca elétrica, ou então ter se desequilibrado e cair de batido com a cabeça e submergido no poço. O ladrão azarado caiu dentro de um reservatório de água e, segundo a perícia, ele teria batido a cabeça e o desmaiou. Com a vítima, a polícia encontrou um tachimbo e um isqueiro. Ao ser retirado do poço, os policiais da região reconheceram o usuário. O ladrão é um velho conhecido da polícia militar aí, ele fica aqui na praça da U20 com a U14, traficando ali dia e noite. Ele é igual zumbi aí, com várias outras pessoas aí. Aborda, age constantemente a bordo mesmo lá e tira de lá, ele volta, retorna para o mesmo local e sempre está aí dando trabalho. Hoje ele teve um fim drástico aí que acabou com a vida do mesmo aí. Ou seja, é camarada, né? Certamente desesperado porque queria dinheiro para comprar drogas. Falou, ah, eu vou entrar nessas lojas aqui e vou ganhar alguma coisa, né? Se deu mal, porque ao levar esse choque, caiu, desequilibrou e caiu, bateu a cabeça, desmaiou e morreu afogado nesse tanque aí da Marmoraria, no Jardim Planalto, região sudoeste da capital. É aquela história, né? Se tivesse em casa, fazendo alguma coisa que prestasse, não estaria morto a essa hora. Infelizmente, é o destino dessas pessoas que procuram esse tipo de caminho. Obrigado. Obrigado. Obrigado.